o pessoal a gente olhou então se eu quiser fazer o meu layout só com máscara né só simulando um desenho em duas dimensões então é eu tenho como fazer isso utilizando linhas de detalhe região preenchida máscara utilizando componentes de detalhe né grupos de detalhes só a gente viu semana passada mas a gente viu também que isso aqui não gera né um elemento 3d que vai aparecer na minha perspectiva então é vamos olhar essa cozinha que a gente desenhou lá em duas dimensões vamos botar uma câmera aqui dentro se eu quiser fazer uma perspectiva interna a para criar uma nova vista 3d né posso ir lá em vista aqui na linha de vistas 3d se eu clicar na setinha tem a segunda opção ali câmera ok então clico manter apertado e clica uma segunda momento para abrir aquela câmera e depois eu vou ajustar essa janela aqui para ajustar a vista do que eu tô vendo desse ambiente ok então essa aqui é a minha cozinha a gente vê que embora os nossos componentes em duas dimensões mostrem mobiliário aqui dentro não tem nada mas isso eu quero mostrar quero fazer uma perspectiva interna e mostrar esse ambiente então vou ter que modelar esse esse mobiliário né é também para fazer detalhamento de marcenaria se eu quero fazer esse móvel aqui pedir para o meu marceneiro construir como que eu faria isso bom nós temos lá os nossos componentes em três dimensões eu poderia carregar famílias aí vou procurar a família da geladeira é fogão de embutir e tudo mais eu posso procurar essas famílias né mas se eu quero modelar do zero né porque eu estou criando este móvel como eu faria isso primeira coisa a gente precisa vai precisar ter várias vistas né mais de uma vista não somente planta baixa desse ambiente o mais fácil de fazer isso é trabalhar com uma perspectiva aqui não é uma vista 3d que eu vou utilizar minha caixa de corte para reduzir esse ambiente né então eu tenho ali a minha vista 3d que a deixa eu ver se eu elimino a caixa de corte aqui ó minha vista 3d normal né com todo o meu edifício que aí eu vou utilizar minha caixa de corte e vou reduzir ela até o ambiente que eu quero lembrando que é bom daí renomear essa vista porque senão quando eu criei clicar na vista 3d ela vai resetar né ou se eu acabar deletando pedindo uma nova vista 3d ela vai resetar essas mudanças que eu tô fazendo então dá uma olhada de cima ali vai ficar mais fácil fazer isso mais rápido juntar minha caixa de corte vou selecionar aquela área da cozinha tá e aí e aí e aí a gente deve reduzir ela para o ambiente que a gente quer trabalhar aqui vai facilitar bem é mas eu não devo excluir as áreas que eu quero poder modificar por exemplo se eu quero ter uma relação com o pé direito com o forro eu não posso cortar abaixo do forro ali né depois eu não vou conseguir utilizar as referências do próprio forro eu vou estar reduzindo um pedaço do ambiente então por exemplo né se eu quiser trabalhar somente com a cozinha poderia chegar mais ou menos até essa caixa de corte aqui a minha vista já tá renomeada ali como crop e aí eu vou ocultar os elementos que eu não quero que apareça né então selecionar a parede ali e h essa parede e h o forro parede e as quadrilhas e este pilar aqui dessa forma eu tenho o limite do meu ambiente aqui né essa linha aqui é o limite do ambiente eu posso utilizar essa vista para fazer essa modelagem tá e depois eu preciso dessas paredes né quero ver do outro lado eu posso sempre a voltar aqui e reexibir qualquer elemento desses e aí eu vou criar é um componente no local então vou lá modelar no lugar né model em place como eu quero trabalhar vou fazer aqui a bancada embaixo depois eu vou fazer os armários aéreos e tudo mais né mas como exemplo vamos fazer a bancada da pia aqui com fogão então fazer é mobiliário né pegar ali um mobiliário tá me pedindo para dar um nome posso chamar de balcão da cozinha e agora ele está esperando para eu fazer essa modelagem tá como eu comecei isso aqui em 3d eu não sei nem em que planta em que nível ele está trabalhando mas eu posso sempre ali ó escolher um plano de trabalho escolher o térreo e a partir desse momento ele eu tô desenhando no térreo se eu começar a desenhar aqui né essa relação desse elemento que tiver a criando tá sendo criado no térreo vou voltar aqui pegar uma extrusão e começar a fazer isso aí então ó extrusão tô saindo do nível térreo e ele tá me oferecendo uma extrusão ali ó de 0 a 300 eu posso como eles são sempre alturas totais em relação ao térreo eu posso utilizar isso como referência pra mim né então por exemplo eu quero ter uma bancada a 90 cm de altura do piso minha extrusão terminando em 90 cm e aí a espessura do meu granito por exemplo tá e eu vou fazer essa extrusão voltando na minha planta abaixo eu posso selecionar minha linha do 2d eu fazer essa linha total selecionar aqui só pra ser mais preguiçoso mais rápido e aí e aí e aí e aí esse elemento ó que eu tô fechando a minha poligonal ele fez essa extrusão ali deu algum erro começou em 4 e terminou em 9 né então se eu quero que tenha 4 de altura e terminando em 90 ele vai começar em 86 mas esse plano de referência também tá estranho obrigado então exatamente né só mudar novamente ó editar o plano de trabalho tirar do terreno botar no térreo e ele tem a minha bancada ali e aí com isso eu posso ir modelando o literalmente desenhando fazendo o modelo 3d do móvel que eu vou querer construir depois vou fazer a divisão do móvel determinar o que que é cada material fazer as portas e vou tendo essas escolhas né eu posso modelar o móvel inteiro começou ao fim se eu quiser eu posso ir copiando isso aqui eu posso fazendo novas extrusões né então criar nova extrusão se consigo selecionar a linha toda ali a minha bancada que eu acabei de fazer o set aí de dois centímetros fazer a estrutura abaixo do granito né esse aqui vai terminar em 86 se eu quiser que tenha 2 centímetros 84 todas essas extrusões né se eu não quiser eu também posso fazer ajustes manuais para isso que a gente fez essa vista 3d né eu poderia por exemplo pegar isso aqui copiar para o lado 10 centímetros e modificar o que que eu quero que isso aqui esteja encostando no chão fazer o sóculo por exemplo a partir de uma cópia eu não preciso ficar refazendo toda vez a extrusão né mover para o lado de novo esses 10 centímetros que eu trouxe ele vai ficar na mesma posição né se eu editasse é essa extrusão ele ia estar exatamente na mesma posição tá e aí a partir disso modificar eu não queria que começasse do zero e terminasse com 4 centímetros eu quero que comece a 15 centímetros do chão para ele ficar um afastamento e um MDF de 2 centímetros e assim eu vou fazendo o meu mobiliário tá é quiser fazer as divisões desse móvel mesma coisa criar uma extrusão já vou escolher modificar aí de terreno para terra para não dar aquele erro direto se eu quiser ver as referências do meu granito e da parte do mobiliário que eu estou desenhando ali eu posso utilizar era para funcionar em wireframe mas nem sempre dá porque eu vou passar Obrigado. Então fazendo uma divisão a cada 50 centímetros, depois eu posso modificar isso, só para ter uma referência, ponto inicial desse desenho. Obrigado. Então fazendo essa divisão, começar aí dos 17 da base do meu móvel, terminar nos, digamos, 58, fazer errado para a gente ajustar ele visualmente. Fez a extrusão da divisão. Ah, não está correto, posso ajustar essa extrusão manualmente, eu não preciso só utilizar o valor numérico, ok? E depois eu vou escolher, vou desenhar as portas aqui na frente, da mesma maneira que eu fiz essa extrusão, eu posso ir ajustando a minha vista aqui e fazer a divisão das portas, ver como é que ela termina na parte de cima, na parte de baixo, como é que duas portas se juntam nesse meio, se eu quero fazer gavetas e assim por diante. Poderia fazer todo um detalhamento de imobiliário dessa cozinha, tá? Lembrando, cada extrusão que eu tenho dessa aqui, eu posso aplicar um material diferente, né? Posso selecionar aqui por categoria. Botar ali uma madeira. 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 vou botar uma pedra maravilhosa e assim eu consigo fazer qualquer elemento, uma vez que eu fechar isso aqui, ele vai ser um único elemento que eu criei, uma única família de mobiliário, esse vou editar novamente essa família eu também posso incluir outras famílias já existentes então eu poderia vir aqui e inserir buscar uma família e vou procurar por exemplo uma cuba para colocar lá então fui lá Plumbing, Architectural Fixtures, Sinks tem um modelo ali de uma pia de cuba dupla posso inserir essa essa família só clicar lá, componente e eu tenho ali a minha pia ela está esperando para eu definir o plano de trabalho, porque eu estou trabalhando em 3D posso botar isso aqui com a base lá no térreo se quiser, mas eu também posso selecionar o meu plano de trabalho aqui então vou fazer o seguinte vou botar ali ela está selecionada em cima da pia e eu posso modificar o material dela poderia editar a visibilidade editar esse material aqui que está com metal polido por isso que ele está com aquela cor e com base nesse elemento que eu estou inserindo eu posso reconfigurar o meu móvel eu posso selecionar cada um desses elementos editar a minha extrusão e fazer esse recorte deixa eu ver se eu consigo ver por aqui vai pelo 3D mesmo selecionar a linha com o tab eu consigo selecionar a área da cuba e ele deve fazer o recorte nessa área de extrusão deixa eu botar o sombreado novamente ali então fiz uma vez para o tampo e vou fazer para a estrutura do móvel assim se eu quiser colocar por exemplo um fogão de embutir um cooktop a própria cuba eu posso ir configurando o meu mobiliário tudo bem? então o que eu quero que vocês façam eu quero que vocês desenhem essa cozinha aqui com esse mobiliário aqui vou procurar também o fogão fazer o móvel aéreo geladeira e façam uma vista interna dessa cozinha para praticar a modelagem de componentes 3D ok? quando a gente passa uma sessão aqui se eu fiz esse mobiliário e eu quero cortar e mostrar a relação do móvel com essa cuba que foi inserida aí a gente passa uma sessão aqui então fiz aqui a caixinha de corte se eu for para essa vista ele não está me mostrando o móvel em corte a minha cuba está ali mas eu não estou vendo ela esse móvel cortado exatamente na linha aonde a linha de corte está passando ele não está me mostrando isso aqui em sessão por que isso? existem algumas famílias do revite que não permitem que eles não entendem não é como se a família pudesse ser cortada e a família que a gente escolheu a família de imobiliário é uma dessas famílias ela é uma família que ignora ser cortado como a gente quer que isso aqui seja cortado a gente vai modificar essa família para uma família eu vou vir aqui entrei no modo de edição selecionei a minha família até descobri que tem uma coisa perdida lá no fim que eu tenho que tirar depois vou editar ela e aí eu vou selecionar aqui na modificação a categoria dos elementos que eu estou trabalhando eu vou tirar de imobiliário e vou botar como modelo genérico antes de eu fazer isso deixa eu mostrar a diferença então eu vou entrar aqui no corte o meu corte não está entrar aqui no corte ele não está cortando o meu modelo que é o modelo de mobiliário vou editar e vou pedir para ele ser um modelo genérico ao invés de ser modelo de mobiliário e agora ele está cortando está cortando a minha madeira está cortando o granito está cortando a madeira embaixo e está me mostrando a cuba ali em corte então se eu quero mostrar o meu mobiliário em corte eu preciso editar aqui na aba de modificar estou editando o meu model em place e na aba de modificar eu tenho que transformar ele em uma categoria de família que permite ser cortada então a generic models ela permite ser cortada se eu transformar no modelo genérico ele vai permitir que o meu objeto apareça em corte quando eu tenho um corte passando por ele que é o que a gente quer para conseguir detalhar o mobiliário de marcenaria corretamente então mudem de mobiliário para modelo genérico por favor então eu tenho um